Você já deve ter percebido o QMais circulando em nossa frota, tótens e demais itens, não é mesmo? Mas você sabe o que isso significa? O QMais nasceu do conceito Quality Plus, o compromisso em garantir qualidade superior em nosso atendimento, serviços e produtos. Esse compromisso é garantido pela câmera, devido a sua cadeia de produção ser totalmente integrada, desde o time técnico, que realiza o acompanhamento das lavouras de nossos clientes e produtores, até os processos de controle, que vão desde o recebimento e produção à expedição. Antes de chegar ao consumidor final, todos os nossos produtos, seja farelo de soja, biodiesel ou rações, passam por inúmeras análises de qualidade em laboratórios próprios e terceirizados, assegurando assim o padrão de qualidade QMais já reconhecido no mercado. O nosso selo de QMais atesta e aprova toda a qualidade, desde a origem da nossa matéria-prima até o nosso combustível final certificado por análises de laboratório. Diariamente são 32 tipos de análises diferentes e passando de mais de 200 análises em uma rotina 24 horas dentro do nosso laboratório, assegurando que todas as fases do processo, desde a extração do óleo, ele tenha uma qualidade controlada e um destaque, inclusive equiparado com demais combustível ao mesmo nível que a gente então produz aqui na unidade. final certificado por análises de laboratório, credenciados por Inmetro e liberados pela INP. Música 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 Música